E que tá no telefone, bota a mão lá, Breno e Caio César, ah o Breno, Breno dá tu pra lá, isso, Breno e Marrone, não, não é, é o Breno e Caio César, ah, dos meninos pequenos, ah, daqueles que eram pequenos e ficaram grandes, já eram grandes, desde pequenos, já eram grandes, ah, aqueles gemos, é, o Breno e Caio, olha, eu vou colocar uma música aqui, eles vieram em 2014, eles estavam começando a fazer mais sucesso, assim, 2014, quanto tempo passa, hein, 4 anos, É, eles lançaram a música, dói, dói, é, e faz tempo que eles não aparecem, e agora já nem dói mais, né, dentro do tempo que eles não dói, Breno, Caio César, tudo bem aí, boa tarde? E aí, meus parceiros, vocês estão bons? Tudo bem, beleza, tudo certo, graças a Deus, prazer estar falando com vocês mais uma vez aí, hein, cara? Quem que é, é o Breno ou é o Caio César? É o Breno. Ah, é o Breno, é porque são iguais, né? Agora eu caio, eu caio, agora eu caio. Agora eu caio. A voz é igual, vocês vão ficar confundindo, né, a voz é parecida. Onde vocês estão agora? Mas se a voz é igual, pra quem fazer dupla, né, só pra cantar um pouquinho a cantar, né, rapaz? Rapaz, nós estamos em casa, que a gente vai pro estúdio já, já, agora eu não devo de novo, né, a gente vai pro estúdio todo dia, rapaz. Trabalhado bastante. Tem que trabalhar, né, tem que viver, né? Onde é que vocês moram? Pagar a ponta. Onde é que vocês moram? A gente mora aqui em São Paulo, rapaz. Ah, São Paulo, capital. Capital. Ô, Breno e Caio César, por favor, contem pra gente dessa novidade incrível aí, esse DVD que vem com tudo, DVD com participações especiais. Conta um pouco pra gente aí. Então, cara, vai ser bom demais, a gente tá muito ansioso com essa gravação, vai ser no dia 20 de março. Mais um projeto aí que a gente tá fazendo com carinho também, vai ter participações bem bacanas, tem a Marina Menzosa, tem o Lô Santana, tem o Dilso, porque o cara do pagode também tá vindo com um trabalho maravilhoso. E vai ser bom demais, vai ser um repertório bem pra cima, cara. É até diferente, assim, do que a galera tá acostumando a viajar e a gente cantar, vai ter um papo já um pouco mais maduro, um pouco mais balada. A galera vai ter ficado bastante também, em caso disso. Isso que eu ia perguntar pra vocês. Muitos fãs, ouvintes aqui, mandando mensagens pra gente, perguntando sobre o set list, né? Sobre o roteiro desse DVD. É surpresa ou já pode revelar alguma coisa? Sobre o que? Fala só mais uma vez. Sobre o roteiro, o set list do DVD. Ah, sim, o repertório vão ser 14 músicas, entre elas acho que vai ter uma ou duas gravações só, vai ter 95% de músicas inéditas, a maioria é a população nossa, 50%, acho que é a população nossa. Sensacional. Olha, tem muitos ouvintes aqui, a Paula aqui da Barra, a Maria Eduarda, a Amanda Lopes, a Nay, a Nayara, a Poliana do Rio Grande do Sul, a Gabriela Basile do interior de São Paulo, a Poli de Guarapuava, as fãs de todo o Brasil, mandando mensagens pra você aqui, agora aqui no nosso WhatsApp. Então mandem um recado pra elas aí. Ô, minha amizinha, um beijo que fez, viu? Um beijão pra todos a turma que tá participando aí no WhatsApp. No dia 10 a gente tá chegando aí, né, rapaz? Eu sou ansioso demais, saudade de Jaraguatu, né, galera daí? O Vicente Marcos dá uma passada aí na rádio, me dá um abraço, um café que fez aí. Eu vou lhe dar a galera que vai ser um show bem bacana, um show novo. Vai ser o terceiro show da turma aí, então a gente tá bem ansioso pra chegar longe aí. E fazia algum tempo que vocês não apareciam aqui pro Jaraguaro, né? Faz, deve fazer praticamente um ano já, né? Faz um tempo já que tá no Parque também, tá com saudade. Legal. Então confirmado, então, sábado 10 de março na Patoá. Isso, sábado 10 de março na Patoá vai ser bom demais. Preparou um repertório bem bacana. Eu acho que vai ser o melhor de todos, desde que nós estamos aí. Legal, então, quando vocês virem pra cá também aproveitem pra dar uma passada aqui no Chá da Cinco, beleza? Vamos na hora, né? Vamos aí tomar um café. Traz alguma coisa pra nós aí. Eu também levo a cerveja, galera. Isso, opa! Pode ser a cerveja, cachaça, o que vocês quiserem trazer aí, traz aí. Fechou. Um azedume também, né? Traz o azedume pra misturar, né? Leva tudo, então. Leva a gente pra piqueira. Breneca e o César, sucesso na gravação desse DVD. A gravação é pra... Dia 20 tá marcada essa gravação? Isso, dia 20 de março. 20 de março. Legal, muito sucesso. Dia 10 de março aí nós já vamos ficar mais pertinho, já dá pra adiantar mais coisas. Ah, legal, maravilha. Muito obrigado, que o sucesso continue pra vocês aí, com esse talento que vocês têm de sobra. Isso, obrigado a vocês aí mais uma vez. Se a gente quiser parceiro faz um tempão já. Dia 10 tamo junto aí. Chegando aí, nós juntas já. Tamo junto. Breneca e o César, abraço pra vocês aí. Valeu, feliz Natal. Feliz Natal? Que Feliz Natal. É Páscoa agora. Ah, Páscoa. Então, Feliz Páscoa. Breneca e o César, dia 10 de março, na Patoa Music.